Oi! O TH aqui tá tocando, isso é bandelão Isso é bandelão Isso é bandelão Tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem na neurose foi dormir de picadura Eu vou ter que machucar, porque eu sei que é vagabunda Tiago vai machucar, porque ela é vagabunda Ai, não machuca, ai, não machuca Ai, não machuca, ai, não machuca Eu vou ter que cantucar, porque ela é vagabunda Tiago vai machucar, porque ela é vagabunda Tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura O TH aqui tá tocando, isso é bandelão Isso é bandelão Isso é bandelão Tava revoltado e ele ficou de frescura Tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem na neurose foi dormir de picadura Eu vou ter que machucar, porque eu sei que é vagabunda Tiago vai machucar, porque ela é vagabunda Ai, não machuca Ai, não machuca Ai, não machuca Ai, não machuca Eu vou ter que cantucar, porque ela é vagabunda Porque ela é vagabunda, porque ela é vagabunda Tava revoltado e ele ficou de frescura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Ontem, ontem na neurose foi dormir de picadura Esse é o mandelão dos fluxo É daqui pro mundo, respeita